E aí pessoal, estamos aqui prestes a embarcar no MSC Grandiosa, o maior navio a navegar em águas brasileiras. E bora descobrir se o MSC Grandiosa é realmente cinematográfico. Vem com a gente! E fiquem ligados que a gente vai mostrar tudo que está incluído, o que não está incluído, todas as atrações, os restaurantes, pacotes de bebidas. Então a gente vai falar tudo que você queria saber sobre o MSC Grandiosa. E a gente já vai dar um spoiler para vocês, esse é o maior navio a navegar em águas brasileiras. Então a gente quer muito mostrar para vocês e queremos que vocês fiquem até o final desse vídeo. E já vai deixando as dúvidas de vocês aí que tem vontade de fazer cruzeiro. O MSC Grandiosa tem roteiros com paradas em Santos, Búzios, Maceió e Salvador. E fiquem ligados que nesse vídeo a gente vai responder as 10 principais dúvidas que vocês deixaram para a gente durante a nossa viagem. Pessoal, bora para o tour na nossa cabine no MSC Grandiosa. E a gente já teve um diferencial nessa cabine, que ela vem com uma beliche. Então essa cabine acomoda 4 pessoas. Eu já dei uma arrumadinha aqui, ó. Eu fiz de base. Então eu coloquei toda a nossa bagunça aqui, desarrumei as malas e coloquei todas as coisas aqui. Está bem bagunçado, mas aí eu vou fechar a cortininha e esconder essa bagunça. Agora vem ver o banheiro, que legal. Dá uma olhadinha no banheiro, ele é bem amplo e tem uma banheira, tá? E aqui tem um espelho, tem os suportes. É bem legal, bem amplo. Agora vamos ver o restante do quarto. No nosso quarto a gente vai ter dois armários. A gente vai ter um armário do lado esquerdo e do lado direito também. E a nossa cama. Dentro do armário vai ter um cofre e a gente guarda a nossa carteira, porque a gente não vai usar dentro do navio. Tudo que a gente for fazer de compras e pedidos, a gente vai usar o nosso cruise card. E olha que legal aqui. Nós temos uma bancada. E para a mulherada que está preocupada, tem secador aqui, tá? Porque a gente não pode trazer chapinha, secadores, ferro de passar. Então aqui dentro da gaveta vai ter um secador para vocês que estão preocupados. Deixaram um espumante de boas-vindas para nós. O legal aqui é que eles colocam esse suporte, caso o navio balance, as coisas não caem. Então você coloca aqui apoiado, porque se você colocar aqui, ele escorrega e pode cair e quebrar algum perfume. Então sempre deixa nessas prateleiras. E olha nesse ângulo como a cabine é bem grande. Agora vamos mostrar para o pessoal a nossa baranda. Tem essa trava de segurança que a gente abre, aí a porta e a baranda bem ampla. Nós estamos na popa do navio. Quer dizer então que quando o navio estiver saindo, a gente vai conseguir ficar debruçado e ver a saída do navio. Bom pessoal, então a gente está aqui no nosso cruzeiro, no MSC Grandiosa. A gente vai falar um pouquinho sobre como funciona aqui, será que vale a pena, como é a rota desses cruzeiros. Tem diferentes tipos de rotas, né, que vão desde 4 até 7 dias. O valor em média por dia, a gente vai falar os preços logo de cara. O valor em média por dia sai de 600 reais. Esse valor inclui todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar. Tem restaurantes que ficam abertos aqui quase o dia inteiro, então você pode se alimentar à vontade. Também todas as comidinhas que você pode pedir nos bares. Só que esse valor não está incluso as bebidas alcoólicas e bebidas também que você pede, tipo sucos, cafés expressos. O MSC Grandiosa vai até Maceió, que é um destino que a gente adora. Se você fizer o cruzeiro, você vai economizar a passagem aérea. E a passagem aérea, vocês sabem, está bem caro, especialmente no verão. Fica bem puxado, então o cruzeiro, ele já inclui o deslocamento até as cidades, né. Então você pode conhecer Salvador, que também é incrível. Maceió, na mesma viagem. E ainda inclui todas as refeições, então a gente acha que vale a pena realmente. O cruzeiro inclui vários espetáculos, shows de música ao vivo que rolam aqui em vários bares e restaurantes aqui do Navio. Tem os espetáculos diários no teatro principal. A parte de entretenimento também está incluída, né. Então são várias festas à noite, assim. A programação é bem ampla, assim. Tem muita coisa acontecendo no navio. O parque aquático também está incluído. E as piscinas, lógico, né. São três piscinas aqui que você pode desufruir à vontade. Uma delas é coberta. Mesmo que chova, dá pra aproveitar. Além do buffet, cada passageiro pode jantar em um restaurante à la carte do Navio. O parque aquático é um restaurante à la carte do Navio. Entre as festas que acontecem no navio, a mais tradicional é a White Party. E é só trazer a sua roupa branca e curtir a festa. E você está de pés. Libera aquela energia. Rua! 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 Como vocês sabem, eu adoro acordar cedo pra ver o nascer do sol. E também aproveitei pra fazer exercícios na academia do MCC Grandiosa, que é excelente. Bom dia, pessoal! Agora a gente está tomando café da manhã aqui. Ontem à noite foi maravilhosa. Teve a festa do Branco. Foi incrível. E hoje a gente veio no Marketplace, que é o restaurante principal aqui do Navio, o self-service. Então você se serve à vontade, está tudo excluído. Tem estações de pães, estações de frios, omeletes, iogurtes, frutas. Então tem uma variedade incrível. E o salão também é aqui enorme. Tem bastante espaço pra sentar. E a gente adora. Tem algumas opções bem legais. Croissants, pãezinhos de chocolate. Então é super gostoso. Tem também cafés, chás e sucos de máquina. Tudo isso está incluído. Se você quiser também, aí você pode pedir cappuccinos, café expresso ou sucos naturais. Mas aí isso é cobrado à parte. Pessoal, bora conferir se o MSC grandiosa é tudo isso mesmo. Se ele é grandioso mesmo. Vamos começar a falar um pouquinho sobre números. Fábio, quantos passageiros cabem nesse navio incrível? Gente, são mais de 6.300 passageiros em mais de 2.400 cabines. O navio tem 19 andares. São 10 restaurantes. Mais de 16 bares. Então é muita coisa pra você fazer e conhecer aqui no navio. Então realmente se você tem dúvida. Será que eu vou ficar entediado? Não vou ter nada que fazer. Tem muita coisa pra fazer realmente. Às vezes a gente até não dá conta, né? Porque são várias coisas acontecendo simultaneamente. Então tem várias festas. Praticamente todos os bares tem música ao vivo tocando. Então é muita programação realmente pra você curtir. Então ninguém fica entediado em cruzeiro não, gente. É bem legal mesmo. E uma curiosidade que a gente tem pra falar pra vocês é que o 17º andar não existe. Os proprietários da MCC são italianos e eles consideram o número 17 um número de azar. Então do 16 pula pro 18. Dá uma conferida nisso quando vocês estiverem no elevador. Outra coisa pra vocês aproveitarem o máximo o navio. Aqui tem um aplicativo que você consegue ver tudo que tá acontecendo no navio. Fora isso você vai receber um jornalzinho no dia anterior pra tá vendo as atrações do dia. Então fique bem atento pra você aproveitar o máximo. Tem muitas pessoas perguntando sobre as roupas que devem trazer no navio. Geralmente eles avisam quais festas vão ter. Mas geralmente é a festa do branco, a festa de gala, né? Mais alguma festa que você lembra. É hoje que tem uma festa dos anos 70? 80? Anos 80 também. Mas isso pode mudar de navio pra navio. Mas já fica com esses looks em mente. Isso. Festa do branco sempre tem. Todos os cruzeiros que a gente fez. E fica muito lindo porque parece Réveillon. Isso. Tem sempre a festa do branco e a noite de gala, né? Que é a apresentação do comandante. Então sempre rola esses eventos. Então é sempre bom trazer um terno, uma roupa social pra essas noites, né? Pra noite de gala é importante. E mulheres invistam nos longos. Isso. E além do aplicativo também, tem vários tótens aqui distribuídos pelo navio. Onde você consegue consultar a programação, tudo que tá acontecendo e também fazer reserva, né? O espetáculo de teatro, ele tá incluído, né? Mas você precisa reservar. Então você pode reservar tanto pelo aplicativo como pelos tótens que estão distribuídos aqui pelo navio. O legal é que são dois horários. Vão ser o mesmo espetáculo no dia, mas eles têm dois horários de apresentação à noite. Se você não conseguiu assistir no primeiro horário, você tenta no segundo. Agora vamos falar um pouquinho da promenagem, que é essa galeria incrível que tá atrás da gente de LED, que é muito lindo, né, Fábio? A gente é apaixonado por aqui. Isso. Um dos diferenciais aqui do MSC é grandiosa. E também, né, a gente já fez um cruzeiro também no MSC Meravilha, que também tinha essa característica. É essa promenagem interna aqui, que concentra vários bares, restaurantes, lojas, onde todo mundo passeia e circula à noite e também é onde rolam as festas. E o átrio do navio é outro ponto que você tem que ficar bem atento. É super lindo tirar suas fotos ali na escadaria de cristais Warowski. Então é muito bonito mesmo. Todo mundo garante sua foto por lá, especialmente na noite de gala. São mais de 16 bares e restaurantes distribuídos tanto nas áreas internas como nas áreas externas. Nas piscinas também tem os bares. Então o que não falta é lugar pra você tomar sua bebidinha. Durante o vídeo a gente vai mostrar todos pra vocês. Deixem aqui nos comentários quais vocês gostaram mais, quais vocês acharam mais bonitos ou interessantes ou que é mais parecido com o seu gosto. Deixem aqui nos comentários que a gente tá curioso pra saber. Depois a gente conta pra vocês qual é o nosso preferido. O Purple Crab é aberto para todos os passageiros e não necessita reserva. É um restaurante à la caixa, mas você sabia que pode pedir mais de um prato do cardápio? Dá pra experimentar diferentes entradas, pratos principais, sobremesas e ainda repetir se você quiser. E aí pessoal, agora a gente tá aqui na Safari Pool, que é a piscina coberta aqui no navio. Então ela tem um teto retrátil aí. Nos dias de sol, quando tá quente, esse teto ele fica aberto, né? Então você curte a natureza mesmo, curte o clima local. E quando o tempo tá mais fechado, tá mais nublado ou chovendo, aí eles fecham esse teto. E aqui fica super gostoso, fica bem quentinho. Essa aqui é a piscina mais concorrida do navio. E a piscina aqui também é aquecida, isso é super gostoso. E também você vai ter duas vidros aqui embaixo e duas vidros lá em cima. Outra coisa legal que tem aqui é que você vai poder jogar pingue-pongue e pebolinho. Mas aqui é um espaço bem gostoso, bem agradável. E tem o bar da piscina próximo também pra você tomar uns bons drinks. Isso. E aqui do lado também tem a Atmosphere Pool, que é a piscina principal do navio. Onde rolam várias atividades. Então tem aula de dança, aula de alongamento e yoga. Tem várias coisas acontecendo. Durante o dia eles fazem várias atividades, brincadeiras. É bem divertido ficar por aqui. Também tem os restaurantes, né? Então é no mesmo andar do restaurante. E eles colocaram ali uns anexos do restaurante. Onde você pode pegar comodinhas, lanches. Sem precisar necessariamente entrar no restaurante. Então às vezes você tá com roupa de banho. Quer beliscar alguma coisa. Vai ali no bar da piscina, né? No restaurante da piscina. Que você consegue pegar comidinhas. É super prática. E ele também vai ter um bar próximo. Que facilita bastante a nossa vida. E a gente adora. E também o que eu achei legal aqui é que ele tem uma hidromassagem em formato de C voltada pro mar. Então todos ficam sentados olhando pro mar, contemplando a natureza. O mar quando tá navegando. Achei bem legal isso. Eu nunca tinha visto. É bem diferente mesmo. A gente nunca tinha visto essa configuração de hidromassagens que tem aqui no MSC Grandiosa. E a gente tem a Horizon Pool também. Que é a piscina na popa do navio. Em geral, essa costuma ser a piscina mais animada, mais concorrida. Onde rolam festas no final da tarde. Aqui no MSC Grandiosa, a gente não viu muita procura. Porque ela é bem pequena mesmo. A gente pessoalmente não gostou muito dela. Ela é mais tranquila. Então se você quiser uma piscina mais tranquila, porém pequena. E eles privilegiarem as espreguiçadeiras. E tem uma hidromassagem lá também. Quem quiser uma hidromassagem mais exclusiva, no fundinho lá, fica a dica que é mais tranquila. E tem uma hidromassagem lá também. Os espetáculos no Carrocel Lounge são multissensoriais. Com luzes e artistas incríveis. O valor do ingresso inclui um drink. Bom dia pessoal. Agora a gente está no café da manhã no Purple Crap. Que é uma das opções à la carte para o café da manhã aqui. No navio. A gente poderia ter ido lá no buffet. Onde você escolhe os produtos. Mas é bom você ter essa experiência de estar vindo aqui no restaurante. Para estar... Os produtos são selecionados. Vai ter o menu. E o legal aqui do menu é que ele é em português. Para quem tem medo que seja em inglês. É em português. Você pode ir sinalizando. Você também vai ter o QR Code. Para estar vendo o menu. É super tranquilo. Quando eles não falam português você vai apontando. Então dá para tomar café tranquilamente aqui. Um dos problemas que tem aqui. É porque o horário é curto. E você não pode vir com roupas de banho aqui. Você tem que estar de camiseta ou camisa. E não pode estar de sunga. Ou biquíni. Fique atento com isso. Para você não ser barrado. Outra coisa que eu não gosto aqui. É que você também pode sentar com outras pessoas. É ter mesa compartilhada. Mas a experiência do cruzeiro é socializar. Então fica essa oportunidade. Mas olha. Olha isso aqui. Que delícia. Por isso que eu desci gente. Não. E tem esse aqui também. Eu já vou roubar do Fábio. Muito lindo. Agora lá tomar café da manhã. Vem com a gente. Enquanto vocês estão assistindo o nosso vídeo. Não esquece de dar o joinha. Vai lá. Se inscreve no canal. Para saber quando a gente lança vídeo. Nós temos o White Forest. O Aqua Park. Que é onde ficam os toboáguas. Tem várias atividades para as crianças também. É a piscina preferida para as crianças. E também tem o arvorismo. A Ima Lion Bridge. Onde você pode fazer um circuito bem puxado. Eu achei bem difícil mesmo. Deu um pouquinho de medo. Mas é bem emocionante. Essas atividades. O toboágua e o arvorismo estão incluídos. Então você pode fazer quantas vezes quiser. Só precisa assinar um termo ali de responsabilidade. Mas pode fazer à vontade. Então bora lá. Que a gente quer mostrar tudo para vocês. Vem com a gente. Pessoal, agora vamos fazer arvorismo. Já estou equipado. Preparado. Para essa atividade você tem que vir de tênis. Então não venha de chinelo. E também é uma atividade que está incluso no seu cruzeiro. Então aproveita. Imagina a imagem lá de cima. Você com essa cena. Vê no mar. Vocês não vão ver porque eu não vou carregar o celular. Porque eu não vou conseguir filmar. Claudinha vai filmar para mim. Mas eu estou super ansioso. Parece que vai ser incrível. E eu conto para vocês daqui a pouco como vai ser essa experiência. Vem comigo. Agora esse do Kleber é assim que é onde se virar. Olha lá. Só tem a corda onde ele está preso mesmo. E ele vem. Ele vem. Fácil não, hein? Mas ele terminou. Fácil não, hein? O restaurante buffet tem uma grande variedade de pratos. Dividido em diferentes estações. Todos os pratos são descritos em diferentes línguas. Inclusive o português. E tem muita comida brasileira também. No nosso cruzeiro rolou até uma feijoada. E as pizzas são deliciosas. E você pode comer praticamente durante o dia inteiro. Hoje a gente está no nono andar, no deck nove aqui do navio. E cada andar é em homenagem a um artista. A gente está no andar do Van Gogh. Então a gente vai caminhando pelo corredor para ver várias pinturas inspiradas nele, né? Não são pinturas dele mesmo. Mas são imagens inspiradas no Van Gogh com os navios da MSC. Então é super legal. E atenção, um dos meus bares preferidos aqui no MSC Grandiosa é o Masters of the Sea. É meio estilo pub inglês. Então tem várias cervejas, vários tipos de cerveja. Também rola música ao vivo. O ambiente é super gostoso. Vale a pena conferir. Na Galeria Grandiosa, também acontecem apresentações diárias no teto de LED. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, chegamos no Rio de Janeiro, uma das paradas aqui do nosso cruzeiro. E aqui pertinho do desembarque tem o mural do Cobra, o mural Etnias. Ele está um pouco desgastado, mas ainda dá para tirar umas fotos. E tem vários espaços culturais aqui também. Tem o Museu do Amanhã, tem o Mar, que é o Museu de Arte do Rio. E a gente vai dar uma caminhadinha até o CCBB do Rio de Janeiro também, que eu acho que é um espaço incrível para mostrar para vocês. I'll never forget, we will always share a bond, no matter what. Cause you have a piece of my heart. And I know the world's not perfect But I'm gonna miss all that we had And I know the world's not perfect But I need this night for the last time Stay, stay Aproveite as paradas no navio ou o horário de almoço para curtir as piscinas um pouco mais vazias. But I'll be okay if you stay Stay If you stay Yeah And o mesmo Eu não sei, eu não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Eu só quero amar Ouvir pra você comer a parte 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 E ouvir pra você comer Vamos lá. Bom pessoal, agora é uma hora da manhã e tem comida a toda hora aqui no Cruzeiro. Então a gente veio aqui no Marketplace e eles deixam até tarde um buffet com algumas opções de pizzas e também tem alguns sanduíches. E a gente só queria fazer uma correção, que a gente falou sobre os sucos de máquina. Eles estão disponíveis só no café da manhã. No almoço, no jantar e no resto do dia não tem suco de máquina. Você só pode pegar água, café e chá. Aí está disponível o dia inteiro. Agora os sucos realmente é só no período da manhã. Pessoal, chegamos em Ilhabela e infelizmente está chovendo. Mas aqui você vai ter a opção da piscina coberta, que é bem legal e ela é aquecida também. E agora acabei de levar uma lavada da Paulinha no pingolim. Vou me vingar em outro jogo, vou perder em outro lugar. Acabei de descobrir que eu sou muito ruim de basquete. Eu já sabia, mas eu tenho filmagens mostrando isso agora. Bom, pessoal, continua a nossa programação aqui do que fazer nos dias de chuva ou dias nublados. Tem essa quadra que dentro do navio é uma quadra coberta e ela é uma quadra poliesportiva. Então cada vez ela está configurada para um tipo de atividade. Hoje ela está configurada aqui para o basquete. Mas aí o pessoal também pode configurar para vôlei, para futebol. Esse espaço você pode usar meia hora. no esporte que está montado para esse dia. Por exemplo, hoje ele está montado para o basquete. Então você vai jogar basquete o dia inteiro e você vai se organizando. Chegou um grupo aqui, você chegou agora. Tem um grupo, vai ser cronometrado a meia hora desse grupo e você entra no próximo, tá? Então é assim que funciona. Eles tentam colocar vocês no mesmo grupo que você já socializa com o pessoal do navio, né? É bem legal. Por exemplo, a gente chegou já faz uns cinco dias e a gente fez amizade com várias pessoas do navio. É bem legal. Gente, uma dica para você vencer as pessoas, mate os participantes que você tem maior chance de ganhar. Enquanto vocês estão assistindo o nosso vídeo, não esquece de dar o joinha. Vai lá, se inscreve no canal para saber quando a gente lança vídeo. Bom pessoal, e agora a gente fez uma massagem aqui no MSC Aura Spa. Que experiência deliciosa. A gente pegou uma sala para os dois, então a gente fez a massagem em conjunto e elas foram super queridas no final. Elas terminaram a massagem com a gente de mãos dadas, foi super especial. Gente, foi muito gostoso. Eu, por exemplo, pedi uma massagem energizante e o Fábio pedi uma relaxante. Eu não entendi por quê, porque foi super relaxado. Mas cada um pede o que quer e foi muito gostoso. A gente super recomenda. E aqui no espaço também do MSC Aura Spa, também tem a área termal também, que é uma delícia para você curtir. São experiências diferentes que você pode viver aqui dentro do MSC Grandiosa. E são experiências pagas à parte também. Bom pessoal, e agora a gente está aqui no Sky Lounge, que é o nosso bar preferido aqui no MSC Grandiosa. Ele fica aqui no andar superior ao da piscina. A gente tem uma vista incrível. E aqui à noite também é super gostoso. Rola uma música calma. Tem shows de jazz, de piano. Então é um ambiente bem tranquilo. Então para quem prefere as festas mais animadas, o Cruzeiro tem as festas bem animadas. E para quem prefere também aquele momento mais para relaxar, para curtir uma música mais romântica, mais tranquila. Aqui o Sky Lounge é a melhor opção. E aqui é só para adultos, tá gente? Esse bar é só para adultos. Então tem esse diferencial também. Pessoal, muita gente pergunta para a gente sobre o pacote de bebidas, né? Então, na verdade, a experiência do Cruzeiro não inclui as bebidas alcoólicas, alguns tipos de bebidas, como refrigerantes, cervejas, alguns sucos naturais. Aqui no restaurante tem uma máquina, né? Onde você pode tirar suco. São quatro tipos de suco aqui nesse navio. Café americano também, você pode pegar à vontade. E água de máquina também. Cada vez que você pedir uma bebida, você vai pagar uma taxa de serviço em cima dessa bebida, no valor de 15%. Então, no pacote de bebidas, você não paga a taxa de serviço. Mas, lógico, o pacote vai depender da sua necessidade, do seu consumo de bebidas. Então, se você não bebe refrigerante, se você não bebe bebidas alcoólicas, talvez realmente não valha a pena contratar o pacote. Já que você está no Cruzeiro, pelo menos a gente gosta de beber bastante, os drinks são ótimos. Então, a gente sempre acha que vale a pena incluir o pacote de bebidas. Mas, você tem que avaliar de acordo com o seu consumo. E uma coisa também é que o pacote não pode ser comprado para um dia só ou para uma pessoa só. Então, se você está viajando em casal, numa cabine, as duas pessoas da cabine têm que comprar o pacote de bebidas. E também ele tem que ser adquirido para a experiência total, para todos os dias do Cruzeiro. Então, você não pode... Ah, nesse dia eu vou me esbaldar e vou beber, mas os outros não. Não, você tem que comprar para todos os dias do Cruzeiro. Então, realmente tem essas questões aí que você precisa colocar na ponta do lápis, além do valor do Cruzeiro. Bom, pessoal, agora eu estou aqui no terminal de embarque de Santos, né? O nosso navio, ele veio lá de Salvador. Mas, como a gente fez essa paradinha aqui em Santos, eu aproveitei para ver minha mãe, né? Que eu sou daqui de Santos. Infelizmente, o pessoal aqui do terminal da Concais precisa melhorar bastante o atendimento, porque realmente precisa de melhorias. A inauguração do MCC Grandiosa no Brasil, o maior navio da história navegar no país, teve a presença de mais de 2.800 convidados. Enfim, MC Grandiosa no Brasil. Uma salva de palmas. E o momento mais emocionante foi a presença da madrinha do MCC Grandiosa, Marlene Ribeiro, funcionária mais antiga da MCC Cruzeiros. Um, dois, dois, um, vai Marlene Ribeiro! E a Carolina Ribeiro! E a Carolina Ribeiro! Obrigado.